Fala, família, papo de São Paulino. E aí, entrega ou não entrega? Eis a questão. Você aí, já deixa aí o seu comentário, hein? A gente deve ganhar do Guarani ou não? Ó, esse é o pré-jogo nosso de hoje aí. O São Paulo enfrenta o Guarani amanhã na Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube, às 16 horas, ou seja, às 4 horas. E o provável time do São Paulo, amanhã, será um time reserva no São Paulo Futebol Clube. Ó, o São Paulo já tem suspenso o Daniel Alves e o Tietchê. E o São Paulo ainda tem pendurado Vitor Bueno, Reinaldo e Bruno Alves. Se levar um cartão amarelo, estão fora das quartas de finais. Provavelmente serão substituídos, o São Paulo vai entrar com um time totalmente reserva amanhã. Eu quero trazer algumas coisas pra vocês aqui, antes de alimentar essa enquete do entrega ou não entrega. Eu queria que vocês soubessem de algumas coisas. Por exemplo, os torcedores do Corinthians, ele vem nos canais da gente, nas nossas páginas, eles vêm zoando a gente. Eles vêm, ó, os Bambi, os Bambi, os Bambi estão com medo, os Bambi estão com medo. Vieram vários em nosso canal aqui falar dessa maneira com a gente. O André Sanches, ele zoa a gente o ano todo. O ano todo o André Sanches zoa a gente. Aparece em vários programas de televisão falando da gente. Não tem nenhum respeito com a gente, mas agora ele tá, ó, 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 como é que tá o André Sanches? Ó, 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 ó. Ele tá quietinho, ele tá quietinho, porque se a gente ganhar do Guarani e classificar eles, aí ele vai abrir a boca, vai zoar com a gente, vai tirar sarro da gente, porque a gente não vai dar um prejuízo pro Corinthians só da próxima fase, a gente vai dar um prejuízo financeiro também. O Corinthians não vai avançar, vai ter problemas com receita também. E todos lembram que o São Paulo salvou o Corinthians em 2004? Quando o Grafite fez o gol lá, o Corinthians não foi rebaixado. Aí passou-se alguns anos, em 2009 o Corinthians teve a chance de pagar pra gente. Sabe como o Corinthians tratou a gente? O Corinthians foi falso. O Corinthians foi traíra com a gente. O Felipe foi lá, nem quis pegar o pênalti, entregaram pro São Paulo perder o Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi um parceiro falso com o São Paulo. E é assim que o Corinthians tá sendo. O André Sanche tá só esperando classificar pra vir tirar sarro da gente. O Neto escraxou o Fernando Diniz. Ó, o Neto falou que o Fernando Diniz, falou, não acredito nele como treinador. Por quê? Provocando pra gente ganhar e classificar o Corinthians. Porque o Neto não tem nada a ver com o Bugrino. Ele gosta do Guarani um pouquinho. Mas o que ele gosta mesmo é do Corinthians. Então ele quer classificar o Corinthians. E quer que o Guarani saia fora e não tem coragem de falar isso abertamente. Ó, o Edilson também detonou o Pato. Falou que o Pato tava se achando o Messi. Que o Pato quis fazer um golaço, um gol bonito. Falou, ele tá assistindo muito o jogo do Messi. Também outro corintiano aí, tirando muito sarro da gente. E eu quero que vocês reponham, coloquem tudo isso na balança e decidam o que vocês acham aí. Os caras tiram sarro da gente. Os caras traíram com a gente. Os caras são falsos com a gente. E a gente ainda vai ajudar-nos. A minha opinião é que o São Paulo deve sim entrar com o Sub-12. Tem menos sub no São Paulo? Entrar com o Sub-10. Esse é um jogo que eu quero dizer pra você aí, ó. Jogador do São Paulo. Quero dizer pra você o que eu penso, o que eu acho. É como o Senhor viralizou um vídeo dele nessa semana aí. Se vocês ressuscitarem o Corinthians, vocês vão ter que matar o Corinthians. Porque se vocês ressuscitarem o Corinthians e depois vocês vierem a ser eliminados pelo Corinthians, vocês vão trazer uma vergonha gigantesca pra torcida São Paulina. Vocês vão colocar todo o trabalho de vocês em xeque. O trabalho do Fernando Diniz. O trabalho de todos em xeque. Porque vai ser uma derrota muito grande. Eu quero saber como é que vocês vão sair dessa. Se vocês ressuscitarem o Corinthians, vocês vão ter que matar o Corinthians. E essa é a minha fala. É a maneira que eu termino o vídeo hoje. Se vocês ressuscitarem o Corinthians, vocês vão ter que matar o Corinthians. Aí é com vocês. Decidam. Veja se você tem capacidade pra fazer isso. E assim seja. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Galera, nos vemos no pós-jogo. Depois do jogo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. É nós. Estamos juntos. Você tá no Papo de São Paulino. Ah, tem alguns salvos aqui, pô. Tô esquecendo. Ó, vai salvo pra Gabrielzinho de Vassouras, no Rio de Janeiro. Pra Sônia Lima. A Soninha de São Paulo. Pro Maurício de Piracicaba. Aqui interior também. Não perde nenhum vídeo do canal. Pro Everton. De Panamá, de Osasco. E pro Newton Nunes, de Janiópolis. Quer o seu salve? Só deixar o teu nome e a tua cidade. E o teu salve vai sair no canal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Abraço a todos.